Então, boa tarde a todos. Estamos aqui com mais uma oportunidade de entrevistar o autor da Conscienciologia. Hoje vamos falar sobre TENEPS. O livro é uma coletânea, são vários autores que escreveram, dentre eles o professor Will Denilson Siorini. Ele é administrador, especialista em gestão empresarial, voluntário desde 1994, docente de Conscienciologia desde 1994, TENEPSista desde 1995 e EPICOM em 2012. Fervitógrafo e também autor de um livro chamado Curso de Administração da União América. Então, Will, boa tarde, obrigada pela oportunidade e pela presença. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Espero poder estar contribuindo com essa discussão desse tema, que é a TENEPS, que é uma atividade assistencial e multidimensional. É algo que a pessoa começa a desenvolver, uma atividade que não é apenas intrafísico, e sim uma maneira de ajudar as consciências através de uma assistência multidimensional e que, às vezes, ninguém nem sabe, nem fica sabendo que ela está promovendo uma assistência para outras consciências. Então, espero esclarecer o que é isso, o que é essa técnica. Isso. Então, assim, essa já era a primeira pergunta. Então, vamos falar especificamente dessa técnica, no que consiste. Bem, a TENEPS é uma técnica já proposta... Na verdade, ela foi sistematizada pelo professor Walter Vieira, né? Mas ela já tem alguns indícios de pessoas que trabalhavam com uma técnica mais similar, mais simples, mais similar, né? E, ao mesmo tempo, de se trabalhar com uma doação de energias diariamente para a outra forma de consciência que não é essa intrafísica apenas. E sim, também as consex ou consciências extrafísicas, espíritos. Aí tem várias nomenclaturas utilizadas para esse conceito. Então, você doa energia diariamente. Aí, o professor Walter, ele sistematizou isso, ele organizou a proposta da técnica, onde a pessoa deve fazer essa doação sempre no mesmo horário, em um local. Preferencialmente manter no mesmo local, não que isso seja determinante. Porque, às vezes, a pessoa está viajando, às vezes, ele está em algum local diferente daquele que ele costuma fazer. Mas é interessante a pessoa sempre desenvolver a técnica no mesmo horário. que isso visa a otimizar, a melhorar a qualidade dos experimentos. E promover essa doação de energia, querendo assistir, ajudar as consciências, tanto intrafísicas como extrafísicas. Então, ela se predispõe ali, se organiza também, né? Toda a vida, dentro da prexologia, a gente observa isso, que a pessoa tem que se organizar a sua vida para que possa desenvolver a prática da tenex, né? Porque ela vai ser uma hora de doação, né? Todos os dias. E, assim, a pessoa quer começar a tenex, ela pode a qualquer momento? Quais as indicações, quais os preparos, orientações para quem quer começar a tenex? Eu acho que, no primeiro momento, ela conhecer um pouco mais dessas informações. Hoje nós temos já bastante material. Esse mesmo livro, né? Que é o livro da tenex. Foi um livro que foi lançado agora, no final do ano passado, no congresso de tenex, aqui em Foz do Iguaçu. Então, esse é um livro que já tem bastante informações, já aprofundando, inclusive alguns temas sobre tenex. Tem uma aula da tenex, que é o livro do professor Valdo, que eu acho até que está disponível. Se me engano, é o e-book dele em PDF. Então, a pessoa, às vezes, está em algum local que não consiga comprar, mas ela pode baixar esse arquivo e ler o livro. Ele é o básico, ele é o que organizou ali um pouco melhor a técnica, de uma forma inicial. Eu não lembro direito a primeira versão, eu acho que é de 96, o Manual do Tenex. E, depois, esse livro que ele detalha mais. Aí nós temos também vários VBs. A pessoa pode fazer download pela internet, onde ela acessa, e faz download e vai conhecer um pouco mais sobre essas informações. Então, para quem quer começar, eu acho que o primeiro passo é ler sobre o tema. Segundo passo, eu acho que ela é observar o que ocorre com ela. A tenex, ela existe algumas... Se fossem alguns princípios orientadores, noteadores, até para quem está começando. Então, é interessante que a pessoa já tenha um certo conhecimento do parapsiquismo. Ela não precisa dominar totalmente as energias. Não é isso, não é? Porque domínio é uma coisa muito relativa. Quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que tem muito mais para aprender. Então, isso é muito relativo. Mas eu acho que a pessoa ter essa desenvoltura, que ela já vai lhe dar uma segurança em relação ao parapsiquismo. Principalmente na questão das energias. Não é tanto assim, projeções lúcidas, clarividências. Não é isso. Isso eu acho que é um processo de desenvolvimento natural de cada um que vai... A pessoa vai investindo, vai tendo experiência, ela vai melhorando o seu parapsiquismo. Mas aquele conhecimento das energias, da esterilização, circulação, mobilização das energias, ela já tem que fazer isso com uma certa facilidade. E aquilo tem que ser bem prazeroso pra ela. Ou seja, ela trabalhar com as energias, ela tem que gostar. Já vai se tornando algo... Um hábito. Até mais um hábito. Algo mais automático pra ela. Isso ajuda bastante nesse início da TNR. E uma terceira variável que eu acho importante é ela observar como que está acontecendo do ponto de vista assistencial. Será que já está ocorrendo alguma mudança? Ela já vem percebendo mudanças na sua forma de agir, interagir com outras consciências? Será que já está acontecendo algumas experiências de assistência? Pessoas pedindo ajuda, no caso, direcionando pra ela? Será que ela já começa a perceber nessas solicitações, nessas trocas? Será que ela já começa a perceber a presença de amparadores? E isso é bem interessante, porque já é algo que começa a dar um direcionamento, que a pessoa já começa a trabalhar em conjunto com os amparadores. Porque a TNR, ela não é uma técnica solitária. Ela é uma técnica que ela faz sozinha, mas ela não é solitária. E eu sempre acho, a partir do princípio, que a TNR é uma técnica que é principalmente da consciência com o amparador. Então a gente tem que perceber se tem indicativos, indicadores, algo que esteja sinalizando, vindo dos amparadores. Se a pessoa tem isso, ela vai se sentir muito mais segura e muito mais à vontade. E o desenvolvimento da TNR será mais fácil. Não quer dizer que a pessoa tem que perceber isso só pra iniciar. Também não é assim. Mas que isso vai facilitar? Vai. São três situações. O conhecimento da técnica. Esse conhecimento básico da mobilização das energias. E essa percepção das mudanças no contexto assistencial e na interação com os amparadores. Eu acho que se a pessoa perceber bem isso daí, trabalhar bem isso daí, ela vai se sentir muito mais segura e vai ter um desenvolvimento melhor pra TNR. E o motivador pela TNR, por que a pessoa decidiu assim? Por que ela vai se motivar a fazer a TNR? Eu acho que são momentos diferentes que a pessoa acaba tomando uma decisão. Eu acho que aquilo que gera decisão pra pessoa é algo individual. Tem uma relação dentro do momento da pessoa. Mas eu acho que, inevitavelmente, quem vai fazer TNR tem que estar pensando em assistir outras consciências. Esse, pra mim, é um ponto básico. O que mexe com a pessoa, uma forma como ela vai querer fazer assistência, em que momento que gerou essa reflexão pra que ela começasse a perceber nossa, tem outras consciências precisando de ajuda, né? E que faz com que ela se movimente nesse sentido. Eu acho que isso é individual. Eu acho que a pessoa, ela deve perceber, porque isso faz parte, eu acho, das reciclagens dela. Eu acho que, a partir do momento que a pessoa cogitou a possibilidade da TNR, se cogitou de forma bem séria, e essa intencionalidade, ela tem esse movimento de ajudar as outras consciências, é porque também tá relacionado com o recinto que ela teve que fazer. Eu faço essa pergunta, porque eu vejo que, assim, na conscienciologia, a gente, ah, você faz TNR, fica uma coisa comum até, né? Mas, realmente, ela tem que ver por quê. Às vezes, aquele que não faz, sente deslocado. É, ela, não, eu preciso fazer. Mas, será que ele pensou, realmente, né? Assim, o porquê fazer, né? Esse motivo, e não como se fosse, ah, uma técnica, né? Mais uma técnica. Não, né? Então, por isso, essa motivação, realmente, em assistir, né? É, eu acho que é, por que eu falei da recinto? É porque, às vezes, a pessoa tem alguns momentos, mesmo dentro da consulogia, que a pessoa, no início, ela tá mais estudando ela pra compreender as coisas. Então, é uma demanda ainda muito pra ela, tá? No momento que ela começa a pensar mais em assistir, ela está pensando numa retribuição. ocorreu uma mudança, e a pessoa mudou o foco. Mudou o foco dela, né? No sentido, no seu direcionamento, né? Não apenas pra ela, mas também para o outro. Quando acontece isso, e realmente isso é uma recinha, uma mudança significativa, que a pessoa compreendeu esse papel, isso, sim, vai gerar uma consistência na Tenebs. Por quê? Muitas crises que ocorrem no início da Tenebs, por quê? Quando a pessoa começa a fazer a Tenebs, ela começa a assistir diferentes tipos de consciência. Muitas, obviamente, estão ali por necessidade, elas estão precisando de uma energia, tem diferentes contextos que envolvem a Tenebs. mas essa assistência vai mexer muito com o Tenebsista. Isso, esse intervalo é variado, né? Colocam seis meses, pra mim me enganaram, né? Não me enganaram, porque depois do primeiro ano o mundo caiu na minha cabeça. Mas o que que mexe? Mexe porque o Tenebsista precisa fazer recins. E eu acho que recins são reciclagens, são mudanças íntimas, né? Porque aquilo começa a ficar muito... Como você começa a interagir com consciências, tanto com o concexo como com o amparador, é como se algumas coisas que são falhas, suas, elas ficam... Mais evidentes. Evidentes, elas ficam... Aparecem pra... Não é tanto pras outras consciências, mas você se percebe que você tá meio nua ali naquela situação. Então isso você começa a promover recins. Então pra mim, uma das primeiras recins que eu acho que o Tenebsista deve ter é essa compreensão de que a técnica não é pra ele, é sim para as demais consciências. Essa mudança de prioridade, de intencionalidade, pra mim essa é a primeira recin que o Tenebsista deve ter. Porque senão ele vai ter dificuldade depois. Se ele começar com um processo só de uma forma egoísta, porque quando o Tenebsista a gente ganha muito, né? A gente aprende muito. Até porque essas recins, é o fato de nós ficarmos mais expostos, né? Às mudanças. Isso, ou seja, quem ganha somos nós, né? O Tenebsista ganha demais com isso. Só que o foco não pode ser esse, não pode ser egoísta, né? Ou egocêntrico, ele centralizado no Tenebsista. O foco é as demais consciências. A intencionalidade da Tenebs é ajudar o próximo, né? Ajudar o outro, tá? Você tem os ganhos pela previsagem, tá? E acho que até nem se sustenta tanto, né? O amparo de função. Se a intenção é pra si, né? Isso não vai... Na verdade, se é pra si ou pra não falar. Se quer, então fica você com você e eu caio fora. E às vezes é identidade pro Tenebsista. A questão é ele saber entender. Eu, algo assim que eu até sou organizador de um curso de Tenebs e ProEx aqui da Apex, eu acho que a grande vantagem que hoje nós temos é a quantidade de Tenebsistas e os canais de comunicação disponíveis. Nós temos que criar cada vez mais espaços que as pessoas possam conversar sobre Tenebs tanto pra ajudar quem quer fazer também como pra ajudar quem já está fazendo a entender uma determinada situação. Porque às vezes a gente tá passando uma situação a pessoa começou a... Era pra ela pensar no outro, mas ela começa a pensar nela, começa a ser meio egoísta aí. Ocorre um contexto que ela começa a não se sentir bem ou algumas coisas na vida dela começam a dar errado. Aquilo pode ser um indicador pra ela. É algo que o extrafísico também se manifesta de diferentes maneiras. Então, na verdade, é uma oportunidade dela entender algo dela e promover uma recima. Então, só que às vezes a pessoa não sabe disso. Sozinha, vai trocar com quem, né? A pessoa tá sozinha, começa a fazer a Tenebs e daí ela fica toda assustada, acha que ela tá fazendo tudo errado, a vida não tá certa. E não era isso, hein? O propósito não é esse. Às vezes as situações acontecem porque ela possa tirar uma aprendizada. Então, essa troca com outro Tenebsista, independente de quem seja, eu acho que é importante ele procurar pessoas com quem ele vai sentir uma afinidade, né? E que possa contribuir com o entendimento dele. O Tenebsista, as pessoas mais veteranas, ajudam porque já erraram muito, né? Só porque acertaram, né? Porque também tiveram muitos erros. É aprendizado, né? É o aprendizado. Tiveram os erros, através dos erros aprenderam. Então, a gente pode dividir isso com as pessoas porque, pra evitar que as pessoas... Às vezes é algo básico, ela não vai passar aquilo como sendo uma surpresa. Cada um vai ter suas experiências, cada um vai ter seus aprendizados também. Vamos lá. Nós temos uma pergunta, então. A Iane, né? Tá perguntando. Professor, nós temos tanta consciência de estar atentando, atendendo alguém. Como um médico em um consultório, vendo a outra pessoa da sua frente? Eu já li o livro Experiência Fora do Corpo. Então, ela tá dizendo assim, como que é essa questão? Ela tem essa noção, né? No caso da Tenebs, né? É assim que eu entendi. É, eu já vi... Eu vou aproveitar essa pergunta até pra explicar uma variável, né? Porque, muitas vezes, a pessoa, ela começa a fazer Tenebs e, na hora que ela tá iniciando, ela acha que vai ver ali os assistidos, né? O tempo todo. E, às vezes, ela fica um mês fazendo Tenebs e ela não vê nada. Naquela uma hora, ela apaga. Naquela uma hora. E, às vezes, a pessoa fica frustrada e começa a se questionar. Ah, será que eu tô fazendo Tenebs? O que a gente observa? Que não é a compreensão e a lucidez da assistência. Isso é bem diferente de ser Tenebsista pra Tenebsista. E diferente também dos momentos que a pessoa tá vivenciando, tá? Obviamente, se a pessoa, ela escolhe um horário que ela está mais descansada, não é um horário que ela esteja com cansaço físico. É um horário que ela está mais tranquila. Ela já começa a desenvolver um pouco mais o parapsiquismo. ela começa a perceber mais a experiência de o que está ocorrendo nos atendimentos. Se ela vai escolher um horário que é um horário que, fisicamente, o soma vai ter um pouco mais de cansaço, o sono, pode ser que, num primeiro momento, no início, ela não perceba. Isso é um fato. Por quê? Porque ela vai, na hora que iniciar a Tenebs, o soma dela vai, na hora que provoca a descoincidência, ela pode até entrar em sono e, só que é interessante. Eu já passei por situações dessas, como já passei por situações de ter lucidez do que estava ocorrendo. Em nenhum momento eu tive lucidez total de todo o contexto da assistência. não, isso não ocorreu. Já, em várias experiências de Tenebs, eu, ultimamente, realmente, eu já não apago há bastante tempo de apagar. Às vezes, eu tenho pequenos apagões, às vezes, de 10 minutos e isso ocorre. Mas, já teve vezes eu apagar todo o tempo, 50 minutos. E era impressionante porque, às vezes, eu apagava, assim, do nada. Eu não estava cansado. Eu estava descansado. Eu estava bem. Eu não estava cansado. e apagava e despertava. Voltava a ter a lucidez era exatamente no horário. Eu não colocava o despertador. Era exatamente no horário. Isso me chamava muito a atenção. Eu lembro que uma época eu fiquei nisso e eu fiquei, poxa, será que eu estou fazendo Tenebs? Eu entrei nessa, nesse questionamento, nessas dúvidas. E, quando eu fazia isso, normalmente, eles me davam lucidez. Eu realmente, eu questionava. Na outra, eu tinha lucidez percebia, às vezes, uma consexa ali presente, a energia indo para essa consexa. Eu percebia o amparador direcionando a energia, ele, às vezes, direcionando minhas mãos. Ou, às vezes, não eram as mãos. Nem sempre, no início, nem sempre eu tinha movimento de braço. Às vezes, eu tinha muita processo de energia saindo do abdômen e da região do tórax. Pegava mais essa região. mas eu percebia os fluxos e o amparador acoplado. Mas, era como se eles quisessem mostrar, ó, nós estamos aqui. Aí, eu ficava lá, tá, né? Ficava lá um mês, sempre nos três em uma. Aí, poxa vida, Deus está fazendo nenhuma coisa errada. E, manifestavam, novamente. Chegou uma época que eu parei de perguntar. Eu faço TNF fazem 20 anos. 20? 20 anos, agora, em agosto. Então, chegou uma época que eu desisti de perguntar, porque eu vi que eu realmente estava fazendo. E aí, eu comecei a observar que tem essa variável principal, tem relação com o sono mesmo e com o desenvolvimento para pesquismo. Então, você está descansado, porque eu já fiz em diferentes horários, não de mudar todos os dias, né? Eu normalmente eu prefiro escolher um horário e ficar em torno de dois anos naquele horário. Eu tenho que manter uma determinada época até para aquilo se consolidar. Depois, às vezes, ocorre alguma situação de mudança de rotina que, às vezes, você acaba tendo que fazer uma mudança. Isso não tem problema você mudar o horário, né? Eu só acho interessante isso, você está mais, ficar, consolidar mais uma determinada rotina, né? Então, isso eu observei que é interessante, você manter durante dois anos, se for necessário mudar, aí tudo bem, né? E tem horários que eu fiz que não achava que eram bons para mim. E já mudou ou não? Manteve, assim, você viu que o horário não deu certo, você já muda logo ou ainda você mantém esses dois anos? eu mantei, eu mantido. No meu caso, eu mantido. Eu acho que, principalmente, a pessoa, no início da técnica, é interessante manter e evitar, igual hoje, profissionalmente, o viajo. Então, às vezes, eu acabo fazendo tenebs em hotel, mas no início da tenebs é interessante a pessoa não fazer isso, vai ficar mais, manter a rotina, o horário e evitar tantas viagens. Eventualmente, se viajar, tudo bem, mas eu, profissionalmente, viajo quase toda semana, então, não seria interessante para quem está começando a fazer tenebs. É interessante a pessoa ter uma rotina mais organizada. Agora, no horário, já teve situações, eu conheci pessoas, elas estavam há seis meses fazendo, o horário não estava legal e a pessoa mudou. Também não vejo que isso seja um problema. Acho que ela tem que olhar aquilo que vai ajudar no desempenho da assistência. Certo. Agora, é interessante a rotina, você ter dois anos, eu acho que isso é, sempre é melhor. Não quer dizer que não veio para fazer de outra forma. dentro disso, o que otimiza a tenebs? Então, características ou pontos mínimos para se começar a tenebs. Então, você falou de uma organização de horário, o que mais? O que você apontaria como importante? Questão financeira? Eu acho que existem algumas variáveis que são consideradas a forma ideal, que é a questão da dupla, a questão financeira, ou seja, a pessoa ter uma parceira, um parceiro, estável, isso ajuda porque a dela não vai ter carência efetiva, a questão financeira está equilibrada, não quer dizer que a pessoa, que já me perguntaram isso, tem que ter pé de meia? não, não precisa ter pé de meia, eu até hoje não tenho pé de meia, eu só vou esperar isso para fazer o pé ali. Bom, já ter um local, uma residência, porque às vezes a pessoa vai morar com familiares, tem criança pequena, na casa, ela tem que olhar se a rotina também na casa vai lhe facilitar a tenebs. Então, é interessante ela organizar essa estrutura também ali do ambiente para poder organizar. Se às vezes o parceiro, a parceira não faz, não tem nada a ver com concessologia, tem que saber conduzir isso também com o parceiro, com a parceira para que possamos serem colaboradores, um pelo outro, entender a condição e a proposta. É uma parceria, né? É uma parceria em relação ao trabalho assistencial. Então, isso eu acho bem interessante. E observar essas variáveis extrafísicas. Eu, quando eu comecei, se eu fosse seguir esse padrão normal, eu jamais teria começado. Porque eu, na época, no início eu não falava, Em relação da tenebs, eu fiquei meio que na minha. Porque eu não era um bom modelo, né? Depois, minha vida foi assentando. Mas eu não tinha dupla, eu ganhava dois salários mínimos e eu não tinha local de moradia. Na verdade, era um alojamento de obras que era aqui dentro do CEREC. só que por que que eu comecei? Eu comecei de forma espontânea a fazer tenebs. Não foi, ah não, agora eu vou começar a fazer tenebs. Não. Chegou um determinado horário, as energias começavam a sair, eu não, era irresistível, eu não conseguia ficar... É um voluntário. É, é um processo e sempre no mesmo horário. É, só que eu já tinha um processo de parapsiquismo já mais desenvolvido, já estava com o professor de conciologia e eu sempre tive uma relação com o processo de desassédio. às vezes era comum no meu caso eu ter parafenômenos relacionados a desassédio. Então, ou seja, eu tinha uma variável de parafenômenos, uma variável extrafísica, eu tinha uma variável que eu também percebia a presença dos amparadores, eu percebia que os amparadores estavam trabalhando comigo e teve essa variável de começar de uma forma espontânea, involuntária. e eu observei que isso aconteceu conforme um determinado trabalho no qual eu me envolvi. Então, na realidade, a TENEPS foi como uma forma de precisar ajudar aquele funcionário a usar uma ferramenta necessária para a construção do trabalho. Para potencializar seu potencial de assistencial. Isso. esse contexto foi na época que foi o CEAC. Eu comecei a trabalhar na época da concepção do CEAC. Então, eu observei isso que em alguns casos quando a pessoa está envolvida em uma demanda assistencial grande, que aquela demanda assistencial é muito além daquela consciência, ou seja, algo que envolve outras consciências, é um trabalho grupo kármico e policármico em alguns casos, os amparadores podem promover a TENEPS no TENEPSista. Por quê? Porque precisa. Ele precisa estar mais qualificado para poder dar conta do trabalho. Então, eu acho que tem essas duas condições. A pessoa vai começar por algo, por uma iniciativa dela. Obviamente, ela observa esses vários preenquizitos melhores, que ela não vai ter tantas dificuldades. Ela está mais tranquila com ela mesma e pode ter um contexto onde o próprio trabalho acaba exigindo e se a pessoa que está predisposta, disponível para assistência, os amparadores vão investir. Muito bom. Temos uma pergunta aqui. Que repercussão, o que? Para a pergunta, que repercussão pode ter morar em uma casa que não é do telepsista? Essa é a primeira pergunta. Ele morar em uma casa que não é do telepsista? É, ele não é da... Ou a casa não é própria, ou de repente ele está morando com alguém e a casa não é dele. Tudo bem, Kepa? Kepa é da Espanha. Tudo bem? Bem, isso eu acho que depende muito do local onde a pessoa está. Eu não vejo problema a questão da casa em si. Quando esse contexto quando eu vim para o CIEC, o local era um... No início era um alojamento de obra, depois foi uma casa um pouquinho melhor que vários quartos, a gente morava em 20 pessoas na residência. Então, era um local que não era próprio, não tinha... Na verdade, naquela época eu não tinha a menor expectativa que eu conseguia alugar algum lugar. Eu não tinha dinheiro para nada. Então, para mim, eu não achava que isso era o principal. porque eu estava dentro de um contexto assistencial. Se a pessoa não está dentro de um contexto assistencial, porque obviamente se ela está toda envolvida em um processo mais coletivo, ela também tem um amparador além do amparador do teneficista, amparadores de função relacionada àquela atividade. Então, no teu caso, você está lá na Espanha. Obviamente, você está em um local até mais sozinho ali na região. Eu não vejo que talvez seja um problema em si. Teria que olhar esse local onde você reside se tem outras pessoas que moram juntas. É isso que eu não entendi muito bem. Porque se tiveram outras pessoas que moram juntas, como se fosse um albergue, um local nesse sentido, aí eu já não acho que seja adequado. Por quê? Porque ele é como se fosse um local meio público. É igual um hotel. Casa compartilhada, mas assim, você tem o seu quarto, ou de repente algo que fica um pouco mais encapsulado. É, eu acho que só é bom olhar quem são essas pessoas. Eu não sei como é essa relação. Casa de pais. Não, se são seus pais, não, aí é tua família. Eu já acho que tem um outro contexto. Mas só tem que ter uma conversa com eles se eles vão compreender essa questão, se teus pais vão compreender o fato de você trabalhar com parapsiquismo sempre em determinado horário. Porque a Tenebs é para o resto da vida, ou seja, uma hora diariamente. e o ideal é que o tenebicista não pare de fazer. Imagina você abrir um consultório para atender, você é um médico, abre um consultório e esse consultório vai atender de graça. Obviamente, daqui a pouco você tem fila ali para ser atendido. E você é um profissional de renome. Porque você vai, para quem é tenebicista, você vai ser um profissional de renome do ponto de vista assistencial. porque existe uma carência muito grande na assistência. Então, a pessoa se predispõe a fazer assistência, os assistidos vão aparecer. Aí é importante, apenas na casa, que ocorra essa relação, uma boa relação ali dentro com as pessoas. No caso ali, é uma família, são teus pais. Isso eu não vejo que seja um problema desde que eles também compreendam minimamente ou te respeitem, saibam lidar com essa condição. Aquela hora eu estava colocando porque às vezes pode ser tipo um albergue. São pessoas que você não tem uma relação próxima. Divide o quadro. Divide, é como se fosse um hotel. Aí já não acha que seja legal. Porque isso aí é interessante em uma situação eventual, não para a rotina do tenecista. Isso. E até essa questão do horário. Então, se eles compreendem ou um horário que não atrapalha ninguém, que todo mundo está dormindo, ou se for um horário para eles ficarem mais quietos. Então, por isso de... Vai assistir televisão a alta, ou vão começar a te criticar porque você está sempre naquele horário isolado. Vamos ficar todo mundo quieto, ela atrapalha também a rotina da casa. Então, tudo isso é combinado. Eu acho que o importante é que o tenecista, o local onde ele vai fazer tem que ser uma coisa mais harmônica, algo mais tranquilo organizado. Porque se existirem conflitos, esses conflitos por conta da energia e dos assistidos que são trazidos, pode acontecer de aumentar esses conflitos. Então, é interessante essa harmonia mínima. Isso é importante. Isso até é uma questão de parassegurança. Porque se a pessoa começa numa estrutura já entrópica, aquela entropia a tendência a aumentar e aquilo vai dificultar o trabalho do tenecista. Chegando a ponto até do tenecista às vezes não aguentar. Então, é importante ter essa harmonia dentro do ambiente. Não quer dizer que as pessoas, os outros, às vezes, têm relação com a sociologia. Não precisa disso, necessariamente. Mas é importante que os outros respeitem, compreendam, acham interessante. Ou seja, uma harmonia, uma forma tranquila de lidar. Ou seja, tem que ser um local mais prazeroso. e não um local que eles possam gerar conflitos. Eu acho que esse é o principal variável aí na análise. Espero ter entendido. É isso. Bom, a Rita de Uberaba, muito bom, obrigada pela sua participação, pergunta, qual sua opinião sobre o auxílio da exteriorização das energias mais densas dos animais na tenebs? Tenho três cachorros que sei que dão energia no horário da minha tenebs. eu não vejo problema. Só os cachorros não podem estar contigo no quarto, né? No quarto. O tenebsista, ele realmente fica sozinho enquanto consim no ambiente da tenebs. Não pode ter animal, nem animal, nem qualquer, nem peixe, se você quiser, se não é adequado, que fique ali no ambiente da tenebs. porque os animais, eles são sensíveis e aquela relação assistencial, realmente você está recebendo às vezes consciências extras físicas que às vezes são acertadores, às vezes não é. Isso naturalmente vai sendo gradualmente, a tenebs, ela vai melhorando a complexidade da assistência, ela vai ampliando a assistência. Mas no início a tendência é assistir mais consciências mais próximas. Própria família, amigos, ambiente de trabalho, a tendência da tenebs no início ela prevaleceria isso, depois ela vai ampliar. E você receber assediadores, você tem um bichinho de estimação ali que tem relação contigo. Então isso não é legal no mesmo local. Agora, se está em outro local, não veja o problema. Também, aí os bichinhos estão te ajudando, até pela própria afinidade. Isso é interessante, que isso realmente de fato pode acontecer. Na hora que o tenebsista começa a tenebs, às vezes tem lá cachorros ou gatos e eles ficam repousando e de uma certa maneira eles estão doando as energias, eles estão participando e isso, às vezes, é até necessário para a assistência. Porque o animal na assistência, ele realmente pode ajudar a consex. Às vezes, aquela consex precisa daquela energia. É como se a consex ela se remetesse a uma lembrança do passado. E a uma energia como nós somos consciência e eles estão também numa condição interfísica, o cachorro, o gato, esse tipo de energia ajuda na interação com essas consex que estão precisando não é possível. Então, eu acho que eu considero isso bem positivo, só não pode estar no mesmo local. Isso até é interessante para quem nunca observou, observar, como será que os animais ficam no momento da tenebs. Eu tenho um cachorro que ele é todo, ele é um pudor, então ele é branquinho, eu brinco que ele já está pronto para tirar a amiga. Ele está vestido de branco. Bom, aí temos mais uma pergunta da Ayane, como eu aviso ao amparador que quero iniciar a tenebs, fala em pensamento, fala em voz de tom normal. Se eu não estiver preparado, o amparador vai sinalizar e aguardar o meu melhor momento? Acho que é se negar. Se negar e aguardar o meu melhor momento. O amparador vai se negar? É, vai aguardar o meu melhor momento. Vai esperar, né? Seria isso. É, Ayane, eu acho que assim, você não precisa o amparador que trabalha, que está investindo em você, ele te conhece muito bem. Não é uma questão de falar. As energias, a gente tem o pensamento, o sentimento e a energia. Se você começa a entrar numa reflexão, uma auto-reflexão, se você quer iniciar a tenebs, essa tua auto-reflexão, o amparador já percebe através das energias. É uma forma até de telepatia. Então, ele vai perceber isso. Inclusive, ele percebe não é só o que você está expressando, ele percebe suas energias como um todo. Nós temos a nossa volta, que a gente chama de energosfera, ou também bastante conhecido como aura, a aura humana, que é um campo de energia que fica próximo de nós. Nesse campo de energia, um sensitivo ou um amparador, quando ele chega próximo desse campo de energia, ele já compreende as informações que estão ali. então, se você fica pensando e refletindo sobre a questão da tenebs, processo assistencial, ele percebe essas energias, inclusive a real personalidade que está ali. Não é só o que você está expressando pelas palavras, porque aqui nós podemos falar algumas coisas e estar pensando outras. Com a energia isso não ocorre. A informação vai, passa toda, será que tem algum tipo de emoção, será que tem algum tipo de seriedade, se tiver algo relacionado ao ego, a querer uma coisa mais egoísta, isso também se manifesta. Então, o amparador já percebe muito mais do que isso que você colocou de apenas falar. Não, ele percebe o teu campo de energia se você está realmente interessada, se você está envolvida. E ele vai perceber se você está no caminho, porque se você quer isso, essa é a tua intenção, ele vai começar a querer te ajudar. Isso é batata. Se você quer assistir os outros, o amparador vai te ajudar. Vai, às vezes, te dar alguma ideia e às vezes você nem percebe que é ele que está te inspirando de ler algum texto, de ler algum livro, de conversar com alguma pessoa, de assistir algum curso. Você começa a receber auxílio dos amparadores. se você tiver uma facilidade na percepção das sinaléticas, você vai começar a perceber a presença de um amparador passando alguma intuição. Isso, no dia a dia, pequenas coisas. Às vezes você encontra um vizinho que de repente começa a abrir um contexto da vida dela para você, assim, no sentido de te dividir, de querer uma ajuda, trocar uma ideia. E ali, naquele momento, você sente o amparador. Olha que interessante, tem um amparador aqui e a pessoa está precisando uma ajuda e tal. Falei uma coisa que nem imaginava. Nem imaginava, é. E lembra, né? Às vezes você lembra de um livro que você leu há 10 anos atrás, você lembra do nome e fala para a pessoa. E aquilo realmente era importante. E às vezes o amparador que interferiu ali, ele começa a fazer isso em vários momentos da vida. E aí, é um momento que o amparador começa a dar esse direcionamento. Olha, isso aqui é um caminho para assistir isso. Olha, o que as pessoas estão precisando. Olha, de repente, uma maneira que você pode estar ajudando. Então, ele ajuda bastante. Só o fato de você querer, eu acho interessante. Eu lembro que quando eu, eu falei que eu comecei de uma forma assim, espontânea, voluntária, mas eu, na época, eu já tinha como meta quando eu ia começar a fazer tenebs. só não era na minha idade. Eu comecei com 23 anos, eu, na época, eu pensava em fazer com 30 anos, mas eu já tinha colocado o que eu queria. Eu já sabia que eu queria tenebs. Então, eu acho que isso também facilitou, porque o amparador já sabia que o meu posicionamento é que eu estou para ajudar e eu quero assistir. E eu, realmente, sempre pensei muito na assistência às outras consciências. Sempre fui muito sincero em relação a isso, muito aberto em relação a isso. E eu acho que isso é o que vai fazer a diferença. Não é tanto a pergunta, é sim o posicionamento da consciência e a predisposição. A partir do momento que você coloca lá no teu planejamento, porque o planejamento ele muda. Algo que você pensa em 10 anos pode acontecer em um ano. Antecipa, né? Ah, antecipa. Mas se você coloca o que você quer, porque o amparador ele vai investir porque você quer. Ele não vai avançar, né? E além daquilo que você quer. vai no seu tempo. Vai no seu tempo e nos seus interesses. Bom, a Cláudia pergunta, em caso de viagem a local onde não seja possível ficar sozinho, pode-se parar a Tenebs por um curto período? Depende do quanto que é esse curto período. O que eu já observei é como se tivesse uma autonomia. Eu falo tipo uma autonomia de voo. Tenebsista, cada um tem uma determinada autonomia. Eu, às vezes, eu fico dois dias eventualmente sem fazer Tenebs. Não quer dizer que eu não esteja envolvido em outros contextos que, de repente, estão fazendo, está acontecendo assistência. mas, às vezes, você não consegue fazer porque, realmente, você estava viajando e o local não acabou não predispondo. Mas, eu consigo uns dois dias até três. Depois, eu começo a não me sentir bem. É como se eu sentisse que a minha energosfera estava lotada. Não, está lotada. 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 Eu começo a sentir presença de consegues e eu sei que eu tenho que trabalhar com as energias para até encaminhar. para mim é como se fosse um equilíbrio energético também. Eu entro em uma homeostasia energética mas tem relação com essas consegues que estão na psicossfera ou na energosfera. São dois conceitos que você pode encaminhar essas consciências que realmente elas ficam próximas em muitos casos. Depende muito do Tenebsista, da desenvoltura dele, mas ele começa a perceber isso. Então, eu acho interessante você olhar bem isso que você vai ter o que é curto período? Dois, três dias mas que isso já não é curto período. Eu já considero um período maior aí já não acho legal. Eu acho que dois, três dias você vai fazer uma viagem internacional você não vai conseguir fazer Tenebs. Vai ser impossível inviável você fazer. Às vezes emenda, viagens, isso às vezes pode impossibilitar, mas eu não acho que a pessoa deve ficar mais que dois, três dias. Ela deve fazer Tenebs, sim. A Kepa está fazendo outra pergunta. Quais os tipos de assédios que podem se sofrer ao começar a Tenebs? Por exemplo, assédios intrafísicos como problemas com outras pessoas? É, Kepa, esse tipo de assédio eles são, eu vou citar algumas maneiras de manifestação, tá? Nem sempre é com o externo, nem sempre é com o externo. Às vezes é com a própria Tenebsista. Como a forma da Tenebs ela tem uma relação muito íntima com a consciência, ela começa a ficar mais exposta. do ponto de vista multidimensional. Então, algumas dificuldades, alguns traços conscienciais, são os trafares que nós chamamos, eles acabam ficando mais nítidos para a própria consciência. E em alguns momentos ele identifica isso com a lucidez, que aquele ali é um trafar dele. E tem momentos que ele não identifica. Ele pode ocorrer dele se sentir vítima, da história. Então, se ele não entender aquele contexto como sendo algo até no sentido mais de discernimento, de racionalidade, e começar a querer vitimizar, aí começa a entrar a autocorrupção, aí entra assédio. Aí entra assédio até manipulando outras consciências para atingir o Tenebsista. Então, às vezes, o Tenebsista fala, ah, eu não estou percebendo as energias, ah, eu sou muito fraco do parapsiquismo, nada que eu faço na série. Um autopato pensamento. Aí você começa a fazer esse autopato pensamento, e aí o assediador começa a vir, porque você atraiu o assédio, você fez um auto-assédio. Aí os assediadores começam a potencializar as emoções, você começa a ficar com mais baixa autoestima, você fica com uma, se sentindo realmente péssimo, pode até, como se tivesse uma pressão, você começa, ah, não, eu não estou fazendo nada certo, ou seja, a pessoa lá entra num trafado, entra num processo de autocorrupção, que não é de superação, e deveria, porque todos nós temos trafados e trafódios, faz parte de qualquer consciência, todos nós temos erros, bobagens que nós ainda fazemos, o importante é como ser lida com aquela condição, e às vezes a pessoa lá entra num processo de auto-vitimização, aí entra auto-assédio, e aí desmonta o teneficista, aí ele às vezes acaba desistindo da tenefica por conta disso, e isso é pior condição, porque na verdade ele não está sabendo lidar com aquela situação, ele deveria perceber que aquela pressão, de repente ele começa a identificar que aquilo pode não ser dele, porque nós vamos assistir, não vamos assistir um parador, o parador está bem, ele está ali para trabalhar, não vamos assistir um parador, vamos assistir consex necessitados, muitas dessas consex necessitadas são depressivas, tem uma emoção desequilibrada, tem sentimento de perda, ou seja, tem algum problema consciencial que aconteceu com elas, então nós vamos assistir, nós vamos sentir esse tipo de energia, o teneficista vai perceber esse tipo de energia, o problema é quando ele não diferencia, não diferencia porque aquilo às vezes não é dele, é da consex, só que ele não diferencia e começa a tomar para si, começa a se vitimizar e começa a fazer alto assédio, então isso eu acho muito mais comum de acontecer do que os assédios que envolvem o externo, para acontecer assédios assim envolvendo meio externo, pode ser que tenha no meio externo um local mais complicado, mais difícil, aí pode ocorrer uma manipulação dos assediadores de quem está em volta, o que eu sei que mora na Espanha, a Espanha é um país extremamente complexo, eu não conheço lá o local onde você mora, mas é uma região mais difícil, então existe isso também, locais onde energeticamente são mais difíceis, ao mesmo tempo são locais onde mais precisa de assistência, e tem o amparo para isso, se a pessoa realmente se organiza tecnicamente, a intencionalidade é assistir, ele vai ter o amparo para isso, só que ao mesmo tempo se o local é mais difícil, pode ter assim assédios que vão manipular também outras pessoas, que às vezes não conseguem atingir de uma forma direta o tenebsista, vai procurar atingir diretamente, então isso pode acontecer sim, tá? E aí às vezes a pessoa, vamos pegar um parceiro, a pessoa começa a fazer tenebs, a moça e o parceiro não tem aversão com a psicologia, ele é extremamente materialista e tem aversão a essas situações, a pessoa bebe, um exemplo, os assediadores podem aproveitar aquela pessoa para ir contra um tenebsista, pode vir através de cobrança, ah, você não tem mais atenção para mim, fica lá só trabalhando, doando energia, por isso que é que logo nós falamos que é importante o ambiente, as pessoas com quem ela convive, ter uma certa harmonia, não pode ser um ambiente de conflitos, porque senão realmente ocorre isso que você está colocando, o assediador pode utilizar aquela pessoa principalmente nas cobranças emocionais, é onde que ocorre mais. Agora isso que você falando me vem a questão da importância do autoconhecimento, então do tenebsista se conhecer, conhecer seus traços para ele conseguir diferenciar melhor o que é dele do que não é. Eu acho interessante se a pessoa tem uma determinada forma de pensar, quando ocorreu alguma mudança, ele já conseguia identificar. Se ele estava feliz, por que ele estava feliz do nada? E isso é interessante a pessoa começar a identificar para a forma mais rápida. E é bacana, porque às vezes você está bem, isso até aconteceu comigo semana passada, estava super bem e de repente um desânimo. Eu falei, ah, não, de ver isso. Então, já fica atento. E é legal fazer uma retrospectiva do dia ali. Será que eu, onde que foi que eu fiquei ruim? Eu fiquei abressa. Onde aconteceu que eu fiquei desanimada? Esquei, né? Às vezes, você encontrou com uma determinada pessoa, aquela pessoa estava com esse tipo de sentimento que você acaba fazendo a riscagem, ou seja, pegando aquela consciência extrafísica que estava promovendo aquela depressão, aquela situação negativa com aquela outra consciência. Então, aquela consex vem para você. Então, é onde você deve promover a assistência e não pegar a consex e achar que é você. Isso. isso é um erro bastante comum. Não, o que que... Não? Tudo bem? Tá. Alguma pergunta? Não. Bom, Will, estamos aí quase finalizando nossa conversa, muito interessante. E aí, assim, me chama a atenção uma das perguntas do livro, que aí é colocado, né? De que forma você cultiva o contato com o amparador da Tenebs? Eu achei bacana essa pergunta. O que você pode dizer sobre isso? Como que é a sua prática nesse sentido? Bem, eu acho que o que é importante é aquilo que a pessoa vem desenvolvendo e fazendo no seu dia a dia. Então, se você procura fazer atividades independentes, eu sou voluntário aqui da consulogia, tem um movimento grande com a consulogia, mas também tem meu trabalho profissional, tem outras relações de pessoas em diferentes momentos, em diferentes contextos, como ocorre em todas as pessoas. a gente nunca tem somente uma abordagem. Então, a gente nunca vai ter uma abordagem de pensar no extrafísico agora. Não é isso que ocorre. No nosso dia a dia, a gente tem diferentes relações. Eu acho que o importante é a gente, nessas relações, estar sempre observando. Será que tem, como que está as energias local, a energia das pessoas com quem você se relaciona? Está disponível para assistir, ou seja, uma pré-exposição para ajudar ali naquele local, naqueles momentos, independente do momento, do local, onde que é. Às vezes, em muitas situações, eu estou, às vezes, numa empresa, conversando ali com as pessoas envolvidas, diretores, e eu estou predisposto a assistir para ajudar e a gente entra num assunto que é um assunto da empresa. Só que aquele assunto você começa a sentir, às vezes, presença de amparador. Então, na hora que eu sinto uma presença de amparador, eu começo a dar mais atenção e eu começo a tentar passar algum escarecimento, alguma ideia que vai ampliar a assistência, porque normalmente quando tem amparador, tem assistência envolvida. amparador não vai ficar se manifestando do nada, assim, à toa. Amparador, ele se manifesta quando tem alguma assistência para você e, principalmente, uma assistência para outras consciências. Então, se você percebe a presença de amparador, é interessante você ficar mais atento. Aumentar a lucidez e ficar mais atento qual é o assunto, quais são as ideias que estão vindo, porque os amparadores estão querendo se manifestar. Então, isso eu acho legal, você pode ampliar a assistência e a manifestação, no caso da Tenebs, a forma de riscagem, a forma de você assistir, que não é apenas a uma hora. Isso. Você começa a ampliar isso para vários momentos do seu dia. O Teneficista veterano é inevitável que ele chegue nisso. Aí vem até o conceito do Tenebs 24 horas, até a professora Pilar, ela escreveu aqui no livro um capítulo sobre a Tenebs 24 horas. porque você começa o tempo todo a manifestar essa relação com a assistência em conjunto com os amparadores. Então, isso é o que eu acho interessante, a pessoa já está mais disponível e mais atenta a esses diferentes contextos, a esses diferentes momentos e como que ocorre essa troca ponto de vista energético e a multidimensionalidade. Então, ela não fica só condicionada, não, só quando eu estou naquela uma hora fazendo Tenebs e eu estou lá até o ponto. Não é bem essa a realidade. O Tenebsista, na verdade, ele vai fazer com aquela uma hora que seja melhor aproveitada, se ele aproveita melhor as outras 23 horas. Pode ser uma boa ideia lembrar cada dia os relacionamentos desconfortáveis, como indica o manual da Tenebs, mas não esterilizar energia como um treino até estar pronto para começar a Tenebs? Sim, eu acho que é uma técnica boa. Isso independe da Tenebs. Fazer assistência independe da pessoa ser Tenebsista. Fazer assistência, na realidade, se você começa a fazer, promover a assistência, trabalhar auxiliando as outras consciências, a Tenebs é algo que você vai consolidar o seu trabalho. Mas você trabalhar com as energias e querer assistir as outras consciências e promover uma limpeza até energética ali daqueles contextos por onde você de repente pode ter iniciado ali naqueles dias, com quem você se relacionou. Isso eu acho extremamente positivo. Eu acho positivo. O que eu acho sempre importante é que a pessoa procure sempre trabalhar com as energias buscando ter um equilíbrio energético. É o que nós chamamos de fazer desassimilação simpática. Porque se você tem alguns encontros, às vezes tem aquelas situações que até tem um certo conflito, é importante que a pessoa não assimile só com aquilo e possa gerar algum mal-estar para ela. É importante que ela doe as energias e ela tem que se sentir bem com aquilo. Então, é importante esse trabalho com energias até quando ela se sinta bem. Agora, procurar trabalhar com as energias e assistir os outros, tranquilo. o que a gente sempre orienta é não fazer sempre no mesmo horário. Certo. Porque aí a pessoa já estaria caracterizando a teléfono. Então, sem problema, você pega lá, às vezes, num dia você vai fazer meia hora de trabalho de energias no horário do almoço, no outro dia você vai fazer meia hora de trabalho de energias e na verdade você pode trabalhar com as energias várias vezes durante o dia. Meia hora que isso é um tempo um pouco maior. Outro dia você vai fazer de manhã, outro dia você vai fazer à noite. Você vai fazer tranquilo, os pais batem, vai variar os horários. Agora, trabalhar com as energias de circular, exteriorizar, o ideal é que você faça isso pelo menos umas 20 vezes durante o dia. Você pode estar trabalhando lá no computador na empresa, prestando atenção ali no computador e depois você dá uma parada e começa a trabalhar com as energias. E ninguém nem vai estranhar, porque você está ali concentrado. Você faz o que está lendo ali, mas é isso. É tranquilo. Bom, última pergunta então, para a gente finalizando. Então, a Yanni pergunta, para mim, que nunca senti minhas energias, como eu poderia experimentar o movimento de energias? Tá. A Yanni, o que eu acho interessante? Onde que você mora? Se você puder colocar a cidade ou o local, isso é interessante para a gente ter uma noção. a gente vai falar um professor auxílio com... Marapá, no Pará. É, um lugar bem distante. Pelo menos daqui de nós, eu não estou em Porto do Azul. Tá. Porque tem, eu não me lembro se Belém, eu acho que Belém tem unidade do IPC, tá, mas Marapá, eu sei que é bem longe de Belém. Existem várias cidades que possuem unidades do Instituto Internacional de Provisiologia e Consissologia, que eu acho até mais prático para aqui no Brasil, que a pessoa poder fazer os cursos e compreender. Às vezes, Manaus, eu tenho certeza que tem unidade, Rio Branco, eu sei que tem unidade do IPC, eu acho que Belém também tem, mas aí realmente eu teria que verificar isso na internet. Acesse o site do IPC, www.ipc.org.br, se eu engano. Ah, tá. Ah, tá. Que bom. Ok. É, estamos esperando. O balanço, ele é bem, que é no período do carnaval, um curso aqui da PECS que é o Balanço Existencial. Ele é bem interessante, a gente trabalha bastante esse conceito de pessoa fazer um balanço da sua vida, né, e fazer o planejamento, né, no final do balanço a pessoa sai, na verdade, com um material pessoal com toda a análise, o autodiagnóstico e um planejamento. E, só que nós também trabalhamos, a gente tem um campo de energias, um campo proéxico, né, onde a gente trabalha com as energias. Então, tem outras atividades. E aí, o que eu acho interessante, às vezes, você vira e ficar um tempo a mais aqui também e fazer outros cursos. nós não temos, aqui, a gente realiza vários cursos em à distância, tá, aqui da PECS. Então, nós estamos pra começar um nessa semana à distância. A gente orienta, a gente deixa ali o material sobre a mobilização básica de energias, né, orientando como faz esse movimento da cabeça até os pés, que é o movimento da circulação fechada, depois da esterilização das energias. Você trabalha, é só você ficar mais tranquilo, isolado, e procura sentir as energias indo, tomando conta do ambiente, tá, mas não é apenas usar a imaginação, procura sentir as energias saindo de você. Esse mecanismo de você pensar que a energia sai de você, automaticamente ela vai sair, você não precisa nem usar da imaginação, você começa a sentir que ela vai começar a esterilizar as energias. Um outro exercício é você fazer um movimento aqui de posição de mãos, pega uma planta ou teu bichinho de estimação, esteriliza as energias assim com as mãos, sinta, porque aqui é um chakra fácil da gente perceber, esterilização, que a gente chama de palmo chakra, fácil, fácil de perceber aqui. Então você vai começar a perceber a esterilização das energias. O outro exercício é a absorção, você está num local e procure absorver, comece a sentir as energias no ambiente e comece a perceber essa absorção das energias. Então normalmente quando a gente trabalha com as energias é sempre a circulação, você sente as energias da cabeça até os pés e movimente essas energias dos pés até a cabeça. E vai fazendo isso várias vezes. Depois que você faz isso, você exterioriza as energias no ambiente, num certo tempo, ali 5 minutos, 10 minutos, fique à vontade com isso e depois você absorva as energias no ambiente. Sempre é esse exercício que a gente orienta. Circulação, esterilização e depois a absorção das energias. Dá uma olhada que eu acho que no YouTube da Apex eu acho que tem uns slides com tanto ali o vídeo explicando, não me lembro se o vídeo foi comigo ou se foi com a Milena, mas a gente explica lá essa mobilização básica das energias. Isso aqui está até a sua vida. Isso é interessante. Esse das mãos você pode utilizar com plantas. Isso é bem interessante porque você interage com a planta. Com o tempo você vai perceber que a planta também exterioriza energia para você. É bem bacana. Tem planta que você joga energia para ela, ela é como se você sentisse as energias dela. E tem planta que você joga energia e ela se fecha, você não sente nada, você começa a perceber que tem uma troca. Que a planta também é um princípio consciencial. É um bom exercício. Bom, professor Will Delilson, muito obrigada. Obrigado a todos. Bem esclarecedor essa conversa. Muito obrigado a Cris pela entrevista, pela oportunidade. Obrigada pelo Ricardo pelo nosso apoio. O Ricardo está dando o apoio e a todos que participaram. Espero ter atendido as demandas e ter gerado pelo menos uma curiosidade em relação à Tenebis. Espero que todos em pouco tempo, quem ainda não é, possa se tornar Tenebisista em pouco tempo. Espero que no trabalho evolutivo todos nós comemos a promover a assistência e a nossa retribuição que a gente pode ajudar as demais consciências. Muito bom. Obrigada pessoal e uma boa tarde para vocês. Obrigado a todos. Tenebisista e uma boa tarde e uma boa tarde